Fernando, boa tarde. O Botafogo acabou de empatar agora há pouco com o Atlético Goianiense com 0x0 lá no Tônecão, segunda partida da Copa São Paulo. Forte calor, o time teve muitas chances. O que faltou para sair com a vitória de campo hoje, Fernando? Boa tarde. Acho que fizemos um grande jogo, né? Acho que esse é o principal objetivo de estar jogando bem, de estar fazendo um jogo ofensivo, um jogo que agride muito o adversário. E o que faltou foi um pouquinho de capricho na hora da tomada de decisão do último passe ali. A gente pecou um pouquinho, mas acho que a equipe saiu de parabéns, praticamente classificada, com algum detalhe só, mas a gente está no caminho certo. Trabalhar bastante agora, a gente enfrenta o Dimensão Capela da Lagoas, né, Fernando? No dia 9. E com a vitória a gente já acessa essa classificação em primeiro lugar, né? Sim, como o objetivo já foi traçado, né, de terminar em primeiro, temos essa oportunidade contra o Dimensão. Uma equipe que praticamente hoje deu adeus a Copa São Paulo, né? Porque eles vão ter que vencer a gente por diferença de quatro gols, mas acho que no futebol tudo é possível. Acho que a seriedade do nosso grupo é muito grande e a gente vai manter isso aí também. Alguns jogadores estão bem desgastados, a gente vai tentar dar uma segurada em alguns ali para poder dar oportunidade a outros também, para que a gente possa entrar forte também e conseguir nosso objetivo que é a classificação em primeiro lugar. Obrigado.